Oi meninos e meninas, e hoje vamos pra uma resenha dos batons que eu recebi há pouco tempo, mas eu já vou gravar a resenha pra vocês, pra vocês aproveitarem e correr lá pro Aliexpress e adquirir essas belezinhas que eu tô amando, que são os batons líquidos mate da MAC, tá? Esses aqui são réplicas do Aliexpress, então são batons que são réplicas, mas gente, eu já adianto pra vocês, a embalagem é muito parecida com o original, eu não tenho o original, o líquido mate original, mas a embalagem é assim, ó, desse aqui, o réplica, e aqui vem o nome do batom, aqui vem uma numeraçãozinha, acho que dá pra ver aqui, ó, a 50 e... a 65, e gente, é parecidíssimo com o original, eu tenho, tipo, os originais em bala normal, e a embalagem é parecidíssima. E eu vou passar com vocês as três cores que eu tenho, tá? Então vamos passar, a embalagem veio bonitinha, se tiver um link do vendedor eu deixo aqui pra vocês, mas eu não sei se tem, então vou tirar os três. Eu recebi essas três cores, chegou essa semana, do Aliexpress, ó, essas três cores, a embalagem é assim, tá, a embalagem dos batons, e eu vou passar com vocês. Primeiro eu vou passar esse aqui, que eu vou deixar o nome passando aqui embaixo, que é o Too Matte With Love, que é um... é esse aqui, ó, é um coralzinho, assim, bem verão e tal, então eu vou passar com vocês. O aplicador dele, ele é assim, ó, o aplicador é transparente, aqui a hastezinha do aplicador, e ele é assim. Pelo que eu saiba, os batons originais da Líquido Matte e da MAC, eles também são... eles têm uma aberturazinha, o aplicador é diferente. Mas eu vou passar com vocês esse aqui, pra vocês verem como fica e se gruda ou não, tá? Ele é meio fininho, ele tem um cheiro bom até, os cheiros dos batons da réplica da Lime Crime, a maioria dos da China tem esse cheirinho mesmo, ele é bem fininho, e eu gostei, ele não... eu não sei se ele gruda, ele vai... na verdade ele não gruda, tá? Já usei antes, mas eu vou esperar secar aqui com vocês, pra mostrar pra vocês. Mas é um coralzinho bem bonito, eu gostei muito desse aplicador, porque ele não sai muito produto quando você tira, ó. Não sai muito produto, não faz muita melequeira. E esse aqui é o... é... Too Matte With Love, eu vou deixar o nome passando aqui embaixo, mas ele não gruda, igual os daquele Jenner grudam um pouquinho mais, os da Lime Crime tem uns que grudam, outros que não, mas esse aqui não gruda tanto, mas se ele grudar um pouquinho, você passa um pozinho translúcido por cima, mas ele não gruda, ó. Não gruda, e eu gostei muito, 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 porque ele é bem fininho, e você quase não percebe que tá com batom, e ele seca realmente, tá? Então essa cor aqui, ele não é tão... não deixa uma... não pega uma cor, assim, uma camada muito grossa, sabe? De cor, ele é fino, fino e, ó, ele não falha, mas ele é fino e é uma cor bem neutrinha pra você usar aí no verão, e eu gostei muito. Então vamos pra próxima cor, que é a Recollection, que é esse roxinho aqui, e vamos lá pra próxima cor. A próxima cor é essa aqui, que é a Recollection, que é um roxinho. Lembrando que ele demora um pouquinho mais pra secar, então dá pra você aplicar normalmente, a aplicação dele é muito fácil, como vocês viram, e vamos pra essa cor, que é um roxinho, que é a Recollection. Essa aqui já é diferente, ó. O aplicador dele vem... sai mais produto, e ele tem um aplicador igual ao da MAC, que é redondinho assim, o outro não é assim. e o Cachorro Latina. Então vamos passar essa cor aqui pra vocês verem. O cheirinho é igual ao dos outros, mas vamos passar essa cor. É o Recollection. Esse aqui eu não gostei muito, tá, pra falar pra vocês a verdade mesmo. Esse aqui eu não gostei muito do aplicador, mesmo sendo, acho que, parecido com o original da MAC, eu não gostei. Ele não dá muita precisão pra mim, eu prefiro os aplicadores daqueles comuns mesmo. Ele é um pouco ralinho, ele deixa um pouco falhadinho, só que dá pra usar normalmente, tá, ó. Ele fica assim. Ele é um pouco... ele não tem muita cor, assim. Ele não pega uma camada muito grossa. Tanto aqui na mão dá pra vocês verem que ele é um pouco mais falhadinho do que os outros, tá? Mas é uma cor, tipo, gente, eu paguei 5 reais nesse batom aqui, né, 5 reais. E a embalagem é lindíssima. Ele não gruda, ó. Ele não gruda. Então, eu gostei muito desse batom aqui também. Só que ele é um pouco falhadinho. Dá pra você usar mais pro dia a dia. Ele não é aquele roxo super impactante. E ele seca razoavelmente bem. Ele tá secando agora, ó. É. Ele tá secando e ele fica um pouquinho falhado, sim. Mas dá normalmente pra você construir uma camada, tá? Só não dá pra passar muita camada, porque senão vai ficar muito grosso e daí vai craquelar. Mas dá pra usar normalmente ele. Então, vamos pra próxima cor, que foi a que eu mais gostei. Que é a... Vou deixar passando aqui, porque eu não sei pronunciar esse nome. Mas vamos pra próxima cor. E a próxima cor é essa aqui que eu vou deixar passando aqui embaixo. Que é... Ele parece com o Flat Out Fables. E eu amei essa cor. Foi o que eu mais gostei mesmo. Ele é esse tonzinho aqui, ó. Ótimo, ótimo pro verão, gente. Vou bombar com esse batom aqui. E ele é igual ao primeiro. Ele sai pouquinho produto. Ó. Sai pouquinho produto. E eu gosto mais desse aplicador também. Eu não gosto do aplicador parecido com o da MAC. Ele é meio estranho, assim. Ele é, ó. Meio... Ele é estranho esse aplicador. Mas eu gostei bastante dele. Vamos passar ele aqui pra vocês verem como que é. E fica assim. E ele é a cor muito, muito linda mesmo. E super pigmentado. Eu amei esse batom aqui, essa cor. Eu tenho mais cores pra chegarem. Assim que for chegando, eu vou resenhando, assim, pra vocês. Mas... Eu amei, amei. Amei a embalagem desses batons réplica da MAC. Eles parecem ser super originais. Eles são pesados. E eu gostei muito, muito mesmo. Eles não grudam. Eles... São cores mais neutras. Cores que dá pra usar no dia a dia. E eu gostei muito, muito, muito mesmo, tá? Dessa qualidade desses batons réplica do AliExpress da MAC, tá? E, gente, foi esses três batons, então, que eu vim mostrar pra vocês. Se vocês procurarem, eu acho que vocês vão achar ainda. Tá bem difícil de achar esses batons da MAC. Teve um tempo que bombou, aí agora deu uma sumidinha. Mas eu acho que se vocês pesquisarem bem, vocês vão achar esses batons por aí, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu super indico esses batons aqui da MAC, réplica do AliExpress. A embalagem é muito... Tanto a caixinha, tanto a embalagem é normal. Ela é muito, muito boa mesmo. Muito bonita. E parece muito cor original. E eu amei. Essa é uma cor que eu amei, amei. E vou usar muito, muito mesmo. E não gruda, ó. Esses daqui não grudam nada. São super fininhos. E eu amei. Super confortável também. E eu paguei cerca de... Já falei pra vocês. Cerca de 5 reais nesses batons aqui, tá? O cheirinho é bom. A duração é boa. Lógico que se você comer, como todos os batons, você comer alguma coisa gordurosa, ele vai sair no centro dos lábios. Mas dá pra retocar normalmente. Esses daqui, eles são mais fininhos. Dá pra retocar sim. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. E até o próximo vídeo. Tchau!